O jovem Maico Douglas de Lima, de 16 anos, foi velado na Igreja Assembleia de Deus, em frente à Estação Santo Afonso. O adolescente foi atingido por dois disparos de armas de fogo, na saída do jogo Novo Hamburgo e Aimoré. Um dos tiros atingiu as costas, o outro uma das nádegas de Maico. Ele chegou a ser levado ao Hospital Centenário, mas não resistiu aos ferimentos. A briga de torcidas organizadas de Novo Hamburgo e Aimoré começou nas proximidades da Estação Santo Afonso do Trens Urbem, em Novo Hamburgo, após o empate de 2 a 2 da partida do Clássico do Vale, válida pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Ela se estendeu até o bairro Santos Dumont, em São Leopoldo. A brigada militar foi acionada para conter a briga. Os PMs informaram que foram recebidos atiros e revidaram, mas o boletim de ocorrência não relata que alguém tenha ficado ferido com esses disparos. Segundo o comandante da Brigada Militar de Novo Hamburgo, os PMs estão sendo preservados. Eles foram afastados temporariamente das atividades de rua. O número de policiais deslocados de função não foi informado pelo comandante.